O casal de saiaçu, eu molhei o pé de limão, ele fica tomando banho nas folhas, coisa linda. Cadê o outro? Olha o outro. Ele chega nas folhas molhadas e se joga, fica se molhando as peninhas dele de cima. Ele chega nas folhas, ele fica lindo, ele fica lindo, ele fica lindo. Escolhendo uma olhada. Bem mansinho, eu queria que todo mundo criasse passarinho assim. Criando uma gaiola. Quanto maior o canto de uma passagem na gaiola, mais é porque ele tá clamando pra ser solto. A pessoa acha o canto lindo, ó, porque ele canta lindo, né? Mas não, ele pediu socorro. Me solta, me solta. Me laiga, me laiga. Tão bonitinho. Pra ele olhar pra mim, como tipo assim, agradecendo, sabe? Todos os dois, cada um no galho, ó. Tão se enxugando, ó. Coisa linda, papai de Deus. Coisa linda, não? Coisa linda, diabos! No colapso, não sei o que. Olha, vamos levar um canto pra agradecer a minha, agradece. A graça na deus não é eu. Muito pertinho, bichinho Enquanto tiver a folha molhada, fica se molhando as folhas, se joga Vamos embora